A BPTV na cobertura do 41º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, estamos falando direto de Brasília, onde acontece mais uma edição do maior congresso de psiquiatria da América Latina e para abrir os nossos trabalhos aqui no estúdio do nosso ABPTV, eu recebo doutora Miriam Gorender. Doutora, muito obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite. Doutora, para a gente começar nesse primeiro dia, vamos falar sobre as expectativas de mais uma grande edição desse congresso. O que a senhora espera do evento desse ano? Eu espero que no mínimo mantenha a qualidade do ano passado que foi lá na Bahia, embora nada supere a Bahia. Mas, em termos de qualidade científica, eu acho que vai ser uma qualidade no mínimo igual, provavelmente superior. Falando justamente sobre a programação científica, o que a senhora destacaria? Alguma atividade que a senhora vai participar? O que indica? Olha, eu vou estar participando agora de tarde do simpósio do Departamento de Psicoterapia, em que a gente vai falar da psicoterapia na psiquiatria, que é uma coisa que vem em estado esquecida e que a gente está retomando com muita força. Inclusive, é algo que vinha se dizendo que não era uma coisa médica e a gente vai demonstrar que é. Que é uma terapia médica, embora possa ser feita por outros profissionais, mas na psiquiatria, ela faz parte do nosso tratamento. E a gente vai falar disso. Doutora, a gente sempre comenta sobre isso, mas acho que é sempre bom reforçar a importância do CBP. A gente está vendo muitos estudantes, jovens médicos aqui. Qual que é a importância e qual que é o peso de participar desse evento? Eu acho que tem duas ou três questões aí. Uma é a atualização científica, que é essencial. Hoje parece que a informação, ela dobra e muda a cada 60 dias. Antes levava cinco anos, agora é 60 dias. Então, a gente se manter atualizado, é a diferença entre a gente tratar bem ou tratar de maneira deficiente o nosso paciente. Segundo, que é um lugar da gente fazer contatos, da gente encontrar velhos amigos, fazer novos, conhecer novos, conhecer pessoas. Às vezes, o estudante vem e assiste uma palestra que vai marcar para o resto da vida, que vai determinar a sua escolha. E isso a gente só tem num evento como esse. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio e um bom CBP para a senhora. Um bom CBP a todos. Voltamos em breve com outras entrevistas aqui na cobertura do ABP TV no 41º Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Até mais.